Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte, livro A Pequena Confeitaria de Paris, Destinos Românticos, livro 3, Porto, de Uli Kaplan, terceiro volume da série Destinos Românticos, publicado em 13 países. Em uma esquina cheia de charme em Paris, uma aconchegante confeitaria está esperando por você. E talvez o amor esteja no cardápio. Nina Adley está acostumada, desde pequena, com os irmãos mais velhos sempre lhe dizendo o que fazer. E os pais não ficam atrás, não conseguem aceitar que ela cresceu e questionam todas as suas decisões. O golpe final em sua autoestima é decretado quando Nina é dispensada do restaurante em que trabalha. Por isso, quando tem a chance de se mudar da cidadezinha em que foi criada, no interior da Inglaterra, para Paris, e ajudar um chefe na produção de um curso de confeitaria de sete semanas, acaba decidindo que não tem nada a perder. Só tem um problema, o chefe em questão é Sebastian Finlay. Além de ser um poço de arrogância, ele é o homem por quem Nina é secretamente apaixonada desde sempre e que só a vê como a irritante irmã mais nova de Nick, seu melhor amigo. Nas semanas seguintes, entre Eclayers e Macarons, ela descobre habilidades que nem imaginava que tinha e conhece pessoas que se tornarão imprescindíveis em sua vida. Enquanto seu talento desabrocha, Nina passa a se enxergar como uma nova mulher. E Sebastian passa a vê-la como uma tentação mais irresistível do que qualquer uma de suas criações culinárias. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! E aí 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 E aí